Fernando José Madeira Ribeiro nasceu ao 11 de setembro de 1929, no Barreiro. Frequentou o ensino primário e o vissão na terra que o viu nascer. Com 36 anos veio viver para a freguesia de Aros Betos, onde ainda reside. O seu percurso profissional iniciou-se na CP, onde se revelou um bom técnico de desenho e como desenhador passou pelos TLP, pela CUF e para o Fabril. Militante do Partido Comunista Português, Fernando Madeira encapsulou a lista da Câmara Municipal da Moita nas eleições de 1976, sendo o primeiro Presidente da Câmara eleito democraticamente. A 7 de janeiro de 1977, tomou posse como Presidente da Câmara Municipal da Moita. Como cidadão que se interessa pela vida da comunidade, esteve desde sempre ligado ao desporto, ao movimento associativo e às comissões de moradores. Fernando Madeira assumiu cargos de Dirigente Associativo nos Penicheiros no Barreiro, na Comissão de Moradores de Aros Betos, na Sociedade Filarmónica Recreio União Aros Vedrense a Verinha em Aros Betos e na Associação de Reformados Pensionistas e Idoles da Freguesia de Aros Betos, continuando ligado ainda ao movimento associativo. A Câmara Municipal da Moita atribui a Medalha de Honra do Município a Fernando José Madeira Ribeiro, pela sua dimensão de humanista, de autarca e defensor da democracia e da liberdade, dimensão essa que o tornou numa referência para o Município da Moita. Aplausos. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.